Sob formas a dinamizar o município, realizou-se esta quinta-feira o Fórum Económico e Social Icolibengo, substancial da Administração Municipal e do Instituto Nacional de Segurança Social. De acordo com os preletores, o município tem potencialidades para que se possa alavancar a sua economia. Isto vai permitir com que o Icolibengo permita o seu crescimento de forma acelerada. Essa proximidade que tem que haver e que estes fóruns criam conhecimento, criam networking e criam também formas de criar canais de comunicação, audiências, terem reuniões fora daqui deste âmbito para que, enfim, essas sinergias, essas forças possam conversar e perceber que caminhos podem fazer juntos. O fórum foi muito benéfico e muito produtivo porque ilicidou várias matérias a nível de como estamos a nível de taxa de empregabilidade e dentro daquilo que é a nossa responsabilidade vamos ver se conseguimos contribuir com maior esforço no ramo da empregabilidade, tirando, baixando mais uma vez o nosso rato de 40% de taxa de desemprego aqui na comuna de Icolibengo. Mas isso também só vai ser possível com o esforço das administrações com o intuito de incentivar também e potencializar a capacidade do capital intelectual. A terra que viu na ICER, o primeiro presidente de Angola, está no bom caminho. Entretanto, ainda tem alguns desafios, segundo o seu administrador municipal adjunto. Este fórum é o ponto de partida, considerando que também há cerca de duas semanas tivemos também um foro sobre o orçamento participativo, onde podemos também explicar aos munícipes aquilo que é a divisão política, a administrativa da cidade de Luanda. Sermos otimistas naquilo que pretendemos ser futuramente, província. E então, foros como estes, a nível empresarial, virão. Virão. E cada vez mais estamos preparados para receber foros do género. Diogo Paim, responsável do INSS em Icolibengo, acredita que com este fórum, ora realizado, as bases estão lançadas. Trouxemos aqui os nossos desafios, apresentamos os nossos grandes números, as nossas grandes dificuldades. Icolibengo é um município, do ponto de vista, com uma invasão contributiva muito grande, ou seja, tem um grande incumprimento por via das empresas. Não cumprem, não fazem inscrição dos seus trabalhadores, bem como também não escrevem as suas próprias empresas. Mas podemos hoje dizer que, de um ano atrás, da fotografia de frente, nós conseguimos trazer a maior parte das empresas para o nosso sistema, conseguimos garantir a maior parte dos trabalhadores inscritos no nosso sistema. E agora vamos fazendo um acompanhamento mais à distância, porque também disponibilizamos toda a tecnologia e toda a ferramenta para que as empresas possam efetivamente trabalhar de forma mais célebre e amigável com a segurança social. Centro Cultural Dr. António Agostinho Neto foi palco esta quinta-feira do Fono Icolibengo Económico e Social, com vista a alavancar o referido município. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.